Maravilha! Glória a Deus! Que benção ter você aqui mais uma vez comigo. Seja bem-vindo, sempre seja bem-vindo, para juntos examinarmos as Escrituras Sagradas. Estamos aqui, amados, para compartilhar ao seu coração a Palavra de Cristo e seus apóstolos. Amém? É um prazer imenso. Compartilhe esse vídeo em nome de Jesus. Curtem, tá bom, amados? Envie aí para os grupos de WhatsApp, para que as pessoas possam estar conhecendo cada vez mais a Palavra da Graça, a Palavra de Cristo e seus apóstolos. É um prazer imenso ter você aqui. Glória a Cristo Jesus. Conto com a sua presença sempre, conto com o que você está compartilhando, para que outras vidas possam conhecer o Evangelho. Sou o pastor Enoque Nascimento, ministro da Nova e Eterna Aliança. Não me envergonhe do Evangelho, pois ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E eu quero compartilhar com você, neste vídeo, em Mateus capítulo 7, versículo 24 ao 28. Algo tremendo. No capítulo 5 de Mateus, até chegar ao capítulo 7, Jesus está trazendo o Sermão da Montanha, trazendo vários ensinamentos, coisas tremendas, coisas profundas, porque é o próprio Deus encarnado pregando o Evangelho eterno. Algo novo, o Evangelho é algo novo. Então as pessoas estavam sobrecarregadas com a lei e os profetas, que eles não podiam guardar, e viviam debaixo de maldição, porque não conseguiam guardar tudo aquilo. Chega a Jesus com uma palavra tremenda, tanto que ele diz, vinde a mim todos que está descansado e sobrecarregado, que eu vos aliviarei. Glória a Deus. Sempre há um momento de você receber Jesus como seu Salvador. Este é o momento de você ouvir essa palavra e aceitar Jesus como seu Salvador. E nesse texto está trazendo essas palavras maravilhosas para esse povo que estava ali no Sermão da Montanha. Aí ele chega, depois de ensinar várias coisas, vários detalhes tremendos do reino dos céus, ele chega no capítulo 7, verso 24, e deixa algo tremendo. Olha o que ele diz. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras, estas minhas palavras, ou seja, as palavras que ele trouxe, que está de Mateus Apocalipse, os ensinamentos dele, o Evangelho. Aí olha o que ele diz. E as pratica. Será comparada a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Olha que coisa tremenda. Jesus está trazendo o Evangelho, vem trazendo o Sermão da Montanha, e as pessoas estão ouvindo esta pregação aí. No finalzinho, no capítulo 7, verso 24 ao 28, ele diz isso. E verso 25. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu porque fora edificada sobre a rocha. Ou seja, quem absorver as palavras do Senhor Jesus, esses ensinamentos que ele estava trazendo, que foi registrado no Novo Testamento, se aquele povo, e tanto nós também, guardar esta palavra, nós seremos um homem prudente, pessoas prudentes, que ouve e pratica. Temos que ouvir o Evangelho e praticar. Verso 25. E caiu a chuva, o que acontece? Transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa. Somos casas espirituais. Ele está falando de casa espiritual, nossa vida espiritual, que não caiu porque fora edificada sobre a rocha. Olha isso. Edificada sobre o fundamento de Cristo e seus apóstolos. A palavra de Cristo. Aí ele continua. Verso 26. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, olha aí, que é o Evangelho, a nova e eterna aliança de Mateus Apocalipse, será comparado ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre areia. Quando você ouve as palavras de Jesus, entende, compreende, aceita, recebe ele como seu salvador, e pratica essas palavras, você é um homem prudente. Vai vir a ventania, vai vir a perseguição, vai vir tudo sobre a sua vida, mas você está edificado sobre a rocha. Mas aqueles que ouve e não as pratica, é semelhante a um homem prudente que construiu a sua casa sobre areia. É um insensato. É aquele que ouve as palavras de Jesus, mas não pratica. Ele comparou o homem que edificou a sua casa sobre uma areia, não sobre um alicerce firme. Aí o verso 27. E caiu a chuva e transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa. E ela desabou, sendo grande a sua ruína. Não estando sobre as palavras de Jesus, que está de Mateus Apocalipse, ouvindo e guardando, ele é um homem insensato. Vai vir as lutas, ele vai cair, vai ser grande a sua ruína. Mas aquele que ouve as palavras de Jesus, o Evangelho, a nova eterna aliança, inaugurada com o seu sangue, e ouve e pratica, ele é um homem comparado no mundo espiritual como um homem sensato, que construiu sua casa sobre a rocha, a rocha que é Jesus. Não haverá grande ruína. Aí olha o 28. Quando Jesus acabou de proferir estas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina. Olha aí, é diferente, a doutrina de Jesus é outra doutrina. Verso 29. Porque ele as ensinava como quem tem autoridade, e não como os escribas. Glória a Jesus Cristo. Glória a Deus. Amados, a palavra de Cristo e seus apóstolos está de Mateus Apocalipse. Continuem meditando, ouvindo estes vídeos, e logo mais estaremos compartilhando outros vídeos com estes ensinamentos ao seu coração. Fique na graça e na paz. Um beijão. Graça e paz a todos.